Mudou aqui a manchete principal do nosso site, tem a ver com a Venezuela e a reportagem exclusiva. Aliás, não tem a ver com a Venezuela, mas tem a ver com o assunto internacional. Jamil Chad, que escreveu sobre a Venezuela mais cedo, dessa vez ele traz agora uma outra reportagem. O Brasil mudou de posição e adere à denúncia contra Ortega, da Nicarágua. Depois de ter seu embaixador expulso da Nicarágua no início de agosto, o Brasil vai se unir a um grupo de oito países para denunciar às Nações Unidas violações de direitos humanos cometidos pelo Daniel Ortega, pelo regime dele. Amanhã, dia 10, terça-feira, o governo Lula vai aderir a uma declaração conjunta com Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Paraguai e Peru, acusando o governo da Nicarágua de tortura, desaparecimento forçado e opressão. A decisão do Brasil representa uma ruptura na relação que teve ao longo dos últimos meses na ONU em relação à Nicarágua. O país não, o Brasil, falando sobre a Nicarágua, ainda não havia dado declarações anteriores contra o regime de Ortega. Muita coisa mudou nessa, Camuto, nessa relação. É, o Brasil passou por essa situação constrangedora, com a saída do diplomata brasileiro, com o representante brasileiro lá da Nicarágua, de Manágua. O problema é que com isso o Ortega vai se isolando. Não que o governo Lula, ao contrário do que muitos dizem, não que o governo Lula apoiava incondicionalmente, não. Mas são governos que têm diálogo, o governo tem diálogo com o governo da Nicarágua. Em outro momento, lá atrás, já foi uma pessoa próxima, o Ortega. Só que o governo nicaragüense degringolou. Degringolou por uma autocracia. Então, o que acontece na prática é que o Brasil era esperado para dar um recado, para endurecer posições. E aí o que aconteceu, no final das contas, é que todo esse processo brasileiro, o governo Lula mesmo, tinha dado sinais, recados. O governo Ortega não gostou, né? Houve uma... Depois o ato final foi a não ida do próprio representante brasileiro a um aniversário cívico nicaragüense. Atendeu um convite, né? Então acabou, na verdade, havendo um rompimento. E com isso, né? O Brasil vai pressionar. Ele entra no time daqueles que pressionam diretamente por uma solução, por uma mudança de comportamento no regime nicaragüense. Não é de... Bem, o problema é que como você tem regimes em que a democracia acabou indo passear, né? Você tem Cuba, você tem Nicarágua, você tem a própria Venezuela, né? Mesmo a direita, você tem países também que estão caminhando para situações autocráticas. O próprio Salvador, com o Bukele, só cair é trocando o sinal, né? Ele saindo da esquerda e indo para a direita, né? Lembrando que o pessoal fala de eventos e grupos de autocratas, né? Você tem a direita e a esquerda. Então é ruim, o sistema internacional tem que travar esses processos, Diego, tipo, através de pressão. Claro, não de interferência, não de rasgar a autodeterminação dos povos, mas através da pressão possível, né? Diplomática, para evitar exatamente contaminação.